A gente tá falando ainda sobre os clubes que estão trocando de técnico, temos novidade agora no Rio de Janeiro. Informação quentinha, hein, minha gente? Informação em primeira mão aqui pra você que tá acompanhando a CNN Brasil. O Flamengo acaba de divulgar que Vitor Pereira não é mais o técnico do clube. No comunicado, o Flamengo agradeceu o treinador português e disse que deseja sorte na continuidade da carreira. Vitor Pereira chegou ao Flamengo no início da temporada, agora, né, depois daquela saída conturbada do Corinthians. Ele que deixou o Corinthians dizendo, olha, tem problemas pessoais pra resolver lá na Europa, mas eu adoro o Corinthians, não é nada contra o Corinthians. E logo na sequência apareceu com um contrato assinado, né, com um rival carioca. Mas a passagem dele pelo Flamengo acabou marcada por derrotas, né, em jogos decisivos, como foi o caso da Supercopa do Brasil, da Recopa e do Campeonato Carioca. Além da eliminação do Mundial de Clubes na semifinal, né, o Flamengo sequer disputou a final do Mundial de Clubes. Foram cinco títulos disputados, nenhuma vitória. O Flamengo não levou nenhuma sob o comando do VP, que agora tá de saída do clube. Já dei até uma olhada aqui, ele já tá nos Trend Topics, o nome Vitor Pereira é uma das palavras mais faladas, um dos nomes mais falados do mundo, agora com 42 mil tweets. E Flamengo tá em segundo, como o assunto mais falado também do momento. Já era esperado, né, muita gente tava, inclusive, nessa expectativa de que a demissão dele acontecesse ontem, hoje, terça-feira, tá aí, ó, Vitor Pereira fora do Flamengo. Muito bem, obrigada, Esther. Assim que sair novo nome, a gente conta também, tá, amor? Por favor, só trazer, obrigadão. Valeu.